Fala, abençoados! Beleza? Seguinte, já estão craques em adição e subtração de matrizes. Agora é produto de um número por uma matriz. Olha só, produto de um número por uma matriz. Vamos observar este exemplo para conceituar, então, essa nova visão a respeito do estudo de matrizes. Considere a matriz A igual a 11, a 12, a 21, a 22, a 31 e a 32, de ordem 3 por 2, ou seja, para lembrar, né? Três linhas e duas colunas, por isso a ordem 3 por 2. E, em seguida, determine o produto de 3 vezes A. Muito bem, vamos determinar esse produto da seguinte maneira. Como ele quer que a gente determine 3 vezes a matriz A, basta fazer o seguinte. 3 vezes a matriz A deverá ser 3 que multiplica esse produto entre a matriz. Então, você vai colocar aqui 3 vezes essa matriz que nos foi dada no enunciado. Já estou terminando, guarde um minutinho que já já vai estar pronto. Muito bem. Então, opa, ficou meio desproporcional aqui, né? Vamos colocar bonitinho. 3A vezes... A gente vai ter o resultado, ok? Vamos lá, então. Esse produto de 3A é o que a gente está buscando. Então, para eu saber o valor desse produto, basta fazer o quê, galera? Você vai pegar cada elemento da matriz A e vai multiplicar por 3, certo? Então, você vai pegar lá. 3 vezes A11. Vai por ali. 3 vezes A11. 3 vezes A11. 3 vezes A21. 3 vezes A21. 3 vezes A22. Está acabando, está acabando. 3 vezes A31. 3 vezes A31. 3 vezes A32, faltou aqui o 3, só um pouquinho, 3 vezes A31, e agora sim, 3 vezes A32. Percebam que multiplicamos todos os elementos dessa matriz por 3. E gente, o conceito do produto de um número pela matriz é exatamente esse. Você associar cada elemento com o produto que está sendo proposto no exercício. Então, se liga aí, presta atenção, anota aqui o conceito e logo mais nos vemos no exercício. Até mais!